Música 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 Ты открываешь очи и бачишь в цей новой день Просто еще один час оплыву Просто еще один день Рулить проблемы всюди Передавай, порешай На мені милок и Шузы Я суды небы вай-бай Мимикс онлайн И наде мною пролетают хвили Eu bromem com a systema, como eu todo o tempo em sile Música, graça, grita, até mesmo mesmo Com холодos, eu sou de hoje, eu estou aqui com o chefe Com a água e o sujo Música, estra, 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 me machina Vem fornece, eu sajejo em rádio Diz 5 tíxas de cabine Quero que eu souboremos, mas com o fome Não me perguntem, não me perguntem Alguém é só que eu me conheço Música 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 é moda, mas não é tão nebrevente, como eu, Mikalos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri